A cantora Aimee Rocha escreve nas suas redes sociais Oi, preciso vim partilhar um pouco de como tá o meu coração. Tem muitas pessoas aqui, o que me assustou um pouco, confesso. Muitos aqui me conhecem desde pequena, outros conhecem grande parte da minha história e outros me conheceram pelo Dome Reality. O que foi ecoado no Dome Reality foi gerado no secreto do meu quarto. Eu e o Abba, entre risos e choros. Lembro quando nasceu o Evangelho de Fariseus. Eu jogada no chão do meu banheiro, chorando vidas por horas e horas. Um choro amargo. As autorais que cantei no dom, todas nasceram no momento em que a palavra cortou ao meio os sepulcros da minha carne. Cristo, quando me convocou pra esfera da arte, ele me disse algo e me fez uma pergunta. Filha, estou te chamando pra cantar o meu amor, mas também a minha indignação. Eu fui cancelado por você e por todos. Você está pronta pra ser cancelada por mim? Eu disse sim. Então, o que vou dizer aqui pra vocês que agora me acompanham, eu já disse pra minha família, igreja e amigos. Que conhecem o meu coração. Também direi a vocês com muito amor, temor e zelo. Não cortem as orelhas dos soldados, pra me defender. Porque eu e Jesus vamos recolocá-las. É necessário que seja como já está sendo. Aos que estão me apedrejando, eu digo, vocês me fazem viver o Evangelho. O pastor Emerson Pinheiro, esposo de Fernanda Brum, escreveu. A igreja não precisa de mais pessoas apontando seus defeitos, e sim de pessoas dispostas a dizer, Eis-me aqui, envia-me a mim. A cantora Cassiane comentou, é isso, Soraya Moraes, escreve, concordo. De acusador já temos Satanás todos os dias. O pastor Eliseu Rodrigues escreveu, Elizeu Rodrigues responde um comentário que diz, Pastor, os grandes líderes e mensageiros famosos, não aceitam as verdades ditas em poucos minutos, como as ditas pela moça. Ele escreve, Me manda o nome do missionário que tu sustenta. Eu mando os meus. Pra quem não lê Bíblia, criticismo se torna adoração. Um exemplo, eu vou chegar numa igreja e começar a expor os defeitos da igreja. Com certeza vai ter gente que vai dar muita glória. Criticismo não é adoração. Segundo, eu vi muita gente dizer que era uma profecia. Se é uma profecia, ela tem que ser analisada, tem que ser julgada. No meu texto eu disse que não é adoração. E eu disse que não é profecia. Eu só disse isso. Aí eu pergunto a vocês que estão aqui agora. Discordam de mim? Se é profecia, tem que ser julgada. Se for julgada, a música vai ser desfeita. É uma crítica social. Uma crítica pode ser criticada? Uma crítica pode ser usada pra criticar a igreja? E a igreja não pode criticar uma crítica feita a ela. Se a crítica não pode ser criticada, não é uma crítica social. Então é um chamado à reflexão. É militância. É lacração. E eu não tô falando da pessoa. Eu tô falando dos grupos que pegam a música e a estabelecem como verdade absoluta. Critantes de qualquer partido político, até de direita, não aceitam a crítica. Mas então o senhor se sentiu ofendido? Sim. Por que tu se ofendeu? Porque eu faço parte do reino. Porque eu faço parte da igreja. Quando eu vejo a igreja sendo atacada de um modo generalizado por quem não faz parte dela. Agora é o seguinte, ofender a moça também me ofende. Ela está falando de um grupo de pessoas. Tomara? Porque a intenção só Deus conhece. Agora, de um modo generalizado pessoal. A igreja ser atacada por um grupo e por ela nada faz. Eu não venho a igualar a igreja, botando a igreja tudo dentro de um saco que passa a ser uma militância pra mim com um pé na esquerda. Me perdoem vocês, tá? Sutilmente, o diabo está enganando a gente. Por exemplo, ninguém é obrigado ao daudismo, mas nós somos dizimistas. Eu não estou falando porque eu recebo o dízimo, não sou pastor de igreja. Não cuido de igreja, então eu não recebo o dízimo, mas eu sou dizimista. E eu creio que 80% de nós que conhecemos a palavra somos a favor do daudismo. Nós sabemos que existem pastores sérios no Amazonas, na Ilha de Marajó, nos Ribeirinhas. Tem pessoas que amam a obra do Senhor e tem coisa que é para o Ministério Público fazer. Qual é o papel da igreja? Acolher, orar, buscar a face do Senhor, receber pessoas heridas. Esse é o papel da igreja. Porém, as pessoas estão pegando a igreja e colocando tudo no mesmo saco. Você não consegue diferenciar porque a música é algo que embala, a música é algo que atrai, a música é algo que influencia. E a mídia, amadas, ela é uma fábrica de produtos. Claro que no meio dos produtos existem as pessoas sérias, existem as pessoas que adoram a Deus. E quando a gente generaliza, a gente corre o risco de colocar pessoas sérias no meio desse bolo, desse farinha do mesmo saco, porque essa frase já se tornou, a igreja virou um comércio. Existe uma pastora que diz, importamos pessoas de outro lugar como se a gente fosse um produto descartável, válido de importação, como que as pessoas que fazem a obra de Deus não tivessem nada para oferecer, como viver de aeroporto a aeroporto, passa um ar de conforto, como se não tivesse renúncia no ministério de um itinerante, como se todos os itinerantes fossem adúlteros, safados, ludibriadores. Essa palavra que as pessoas generalizam, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu estou muito admirada, tá? Estamos mais preocupados com o dízimo. Quem nós? Quem nós estamos preocupados? Então, se você vai falar que existem alguns, aí eu até concordo, existem alguns que estão preocupados mais com o dízimo do que com as almas, existem alguns que estão fazendo comércio, alguns, agora, generalizar, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, cuidado. Ela mentiu? Ela mentiu? Fazem campanha para eles mesmos, conferências, 150, um ingresso, 120. Ah, tem o VIP, 240. Tem área especial, 300. Para eles mesmos. Alugam ginásios caríssimos, você vai pagar a cadeira que você vai sentar para ouvir a palavra de tolo que você é. Porque na Bíblia tem a palavra para você ler. E lá Deus fala. E Deus fala e Deus cumpre. Ela não mentiu. Fazem congressos e conferências para cada um. E contratam falsos profetas. Contratam falsas profetas. São várias. Que mentem os seus testemunhos. Que aumentam. Que inventam os milagres que não aconteceram. Dançam, pulam, profetizam na vida dos outros. O que não vai acontecer. O que Deus não falou. Não Deus da Bíblia. Mas o Deus mamão. Que mentem os seus testemunhos.